Devinho Novaes Devinho alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Puxa M10 Maione Cedês, Lucas Cedês, César Cedês Os morais do Estado Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Minha galera do Japãozinho Um forte abraço em toda a região Puxa M10 Boa noite Aracaju É um prazer imenso estar aqui na abertura da FanFM O Boicinho Puxa M10 E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Puxa M10 Me enviou na paz Com meu peito gritando Com meu peito gritando Entre ser o seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada E como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Um beijo lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça E não só amizade esqueça Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E é David Navas O baizinho do sucesso E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Me disser só oi Eu vou dizer também Gritando te amo, te amo, te amo David Navas Puxa Alô meu parceiro Júnior Magnata Divulgações Esse é Estourado Vamos se apaixonar Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo Sentei algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sentei algo muito lindo Nasceu comigo Sentei algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Puxo 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 Repertando novo Tá na boca da galera Meu amigo Fome e o sedêncio Concentro O moral Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Robaram o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cena Ela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Você deixa esse cara Relarga essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A galera da Nacajú Levanta a mãozinha pra cima Pra quem defendeu Puxo 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 É bandido É bandido Esse meu coração É um prisioneiro da paixão Puxo 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 Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Dona delegacia E o polícia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Robaram o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara Eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A galera do Japãozinho Marco Freire Um Marco Freire Dois Marco Freire Três Puxo Ô 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 Amor, nós somos bagunçados e repém desse pecado É bandido esse meu coração, que é o vozinho da paixão Pois! O Estoradinho do Facebook Repertório novo do boizinho Abertura da Fã FM Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Um abraço, meu parceiro Cris Um abraço meu parceiro Cris e toda a galera de Boquim Com um litro cheio de cano e o coração chorando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito E se com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Clínica Tarsiana Andrade E a Neivinha não mais Já cumpridou o mês que eu estou sem você Já não deitou na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E tem meu coração E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Assim Com um litro cheio de cano e o coração chorando E é o paizinho do meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Luísque com cachaça e uma dor no peito Que saudade louca desse teu amor Tá ruim Puxa E é Devinho no mais E você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Estão com pena de me ver Com um litro cheio de cano e o coração chorando E é o paizinho do meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito Luísque com cachaça e uma dor no peito Desse teu amor Tá ruim E é Devinho no mais O paizinho Puxa Essa vai pros casais apaixonados Puxa M10 Só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Boba de a gente discutir Prefiro que cê fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Mas não te deixarei Vá! Devinho no mais O paizinho Alô, meu parceiro Nito da Verdura Um abraço, meu parceiro Jay Feitosa Tamo junto, menino Conte-se Tamo junto E corre, entra e bate a porta E jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupa Se estamos são diferentes É isso que envolve É isso que envolve a gente E tudo que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar Voltando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo E a espera de você Já fazia mais de um mês Você me perdoar E me adaptando E me adaptando E me adaptando Vai! E só nesta vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vou fazer a gente Vou fazer a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Mas não te deixarei E não fazia mais para você Eu estou tudo, tudo, tudo Eu quero não me adaptar Se já estamos misturando as meias Dividindo o peso entre tom No meu bar da roupa tem sua gaveta Também tem o jeito de maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiado a minha chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bandinho, café croissant As fotos da gente correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Em gala e crochê Até o final Eu e você Música Se já estamos misturando as meias Dividindo o peso entre tom No meu bar da roupa tem sua gaveta O meu bar da roupa tem sua gaveta Eu e você Adoro quando você me abraça assustada Sou seu herói matador de baratas Depois de tudo a gente dá risada Se você já tem acopiado a minha chave O que eu tô pensando, acho que você sabe Quero acordar do seu lado toda manhã Ouve seu bandinho, café croissant É só toda gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Em gala e crochê Até o final Eu e você Música Música Essa música vai pro meu parceiro Frank Kleber E toda a galera da equipe Os Primos Onde tudo começou no São Pedro da Capela Puxa M10 Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão eu já perdi as édias E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e pedi tudo um pouco mais E foi pra que o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e pedi tudo um pouco mais E foi pra que o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Foi a F.M. a mais gostosa de ouvir Se foi sucesso Eu volto no repertório Devil Novaes ao vivo em Aracaju Tá na cara que eu te quero é pra valer Tá na cara que eu sou louco por você Você veio pra mim fazer feliz Feliz Alma gêmea condenada até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do teu amor Se eu errei em te amar demais Me entreguei de corpo e alma e fui capaz Faguei tudo só pra ter você E agora como é que eu vou dizer Se a minha cara a metade é você Desculpa Te amo Te amo Te quero Eu te espero Eu te espero comigo Um beijo Na boca Desejo de amor Te amo 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 E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecadada e do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro pra trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades, eu ligo pra ti E ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecadada e do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro pra trabalhar Eu não sou teu pai, eu não sou teu pai Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, amanheceu Amanheceu, pode ir embora Já tem um Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudades, já pode ir embora Se der saudades, eu ligo pra ti Até o brando gravações O moral O chimene Ela me fez comprar um carro Logo eu chamava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Na rosa gel, meu Deus do céu Não deixe não Pois Ela me fez vender meu gado Logo eu chamava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Mas que menina indecente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão Não deixe não Não deixe não Larga o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouvir mó e ouvir modão Não deixe não Não deixe não Narga o meu chapéu Pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Ao som de Márcio Nova Não deixe não O que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso aceitar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Forte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Forte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Ao som de Gaspazinho Nova Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Eu estou sozinho Foi lindo o amor E eu estou tão só Foi bonito demais Estou sozinho Foi lindo o amor E eu estou tão só Alô, meu parceiro Vitor Recordes Oh, paizinho Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Daí demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ó, que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é da novinha que não teve dó Eu tô na pior 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 O que é isso?